Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Estelle Verani, esse aqui é o TodaRotina e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como foi meu passeio lá em Rio das Ostras. Essas imagens que vocês estão vendo agora é do hotel que a gente ficou, era um lugar bem simples, mas assim, super limpo, muito aconchegante. E eu gostei demais, o café da manhã deles também era muito bom e assim, tinha esse espaço pra você ficar se quisesse ler ou passar um tempinho, era bem tranquilo. A gente até deu um pulo na praia, mas foi bem rápido. O que eu mais gravei pra vocês na realidade foi esse centro comercial, que eu achei um centro comercial muito rico. Tinha de tudo, desde lembrancinhas, coisas pra jardinagem, tinha essas bolsinhas de coquinho que eu acho uma graça. E muito artesanato, muito, muito artesanato. Umas coisas rústicas que você só encontra assim, perto de praia mesmo, sabe? Essas lembrancinhas pra pôr na estante. E eu achei uma fofura, porque me fez lembrar muito os passeios que eu fazia quando eu era criança com os meus pais. Eu gostei demais. O Hugo ficou louco com essas garrafinhas de... com o naviozinho dentro. A gente ficou conversando muito tempo nessas lojas. Tinha muita, muita coisa, desde as coisinhas mais simples, até umas lembrancinhas mais elaboradas. Olha de coquinho, que lindo. E assim, a gente gostou muito do passeio. Essa era uma das lojas, e era gigante, assim. Tinha muita coisa pra jardim, assim, pra enfeitar jardim, sabe? E tinha plantinhas, tinha coisas pra hortinha. Se você quisesse arrumar seu jardim, tinha enfeites também, umas ararinhas lindas. Enfim, foi um passeio muito bom. Então, tinha vários tipos de lojas, desde calçados, roupas, desde as mais simples até as mais ketonas. Então, assim, eu curti muito. Foi difícil não sair pobre de lá. Mas, foi muito divertido. E o que eu posso dizer é que a alimentação foi a coisa mais cara, na verdade. Mas, se você caminhasse bastante, se pesquisasse bem, ia acabar encontrando alguma coisa mais em conta pra comer. Outra coisa também que me impressionou bastante foram as decorações das lojas. Eram muito bonitas, assim, bem caprichosas, sabe? Tudo temático, muito lindo mesmo. Eu amei tudo. Tudo, tudo. Estamos nos preparando pra ir embora. Estamos aguardando o táxi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que ele foi bem curtinho, mas a gente preferiu dar foco em aproveitar a praia e tudo. E eu acabei esquecendo de filmar várias partes. Mas, eu espero ter podido matar um pouquinho a curiosidade de vocês. Se estiverem interessados, que o desenho trouxe é muito legal. E é pertinho do livro. Então, não gasta muito. Eu gostei bastante. É isso. Muito obrigada por assistir. Não deixe de curtir, compartilhar. Se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Então, eu sei que é totalmente insano eu fazer essa observação agora que o vídeo acabou. Mas, eu tinha que falar pra vocês desse lugar. Ele é das Redes Graal. E ele fica na rodovia Via Lagos. Próximo ao quilômetro 24. Gente, eu fiquei totalmente louca nessa parada. É muito, muito legal. Tinha um monte de doce, um monte de biscoito artesanal. Várias lembrancinhas. E assim, não faz parte de Rio das Ostras. Por isso que não tá dentro do vídeo. Mas, faz parte do roteiro da viagem inteira. Porque nós fomos de ônibus. E foi muito divertido. E tinha cada coisa linda. Aquelas... Tinha artesanato mais simples. Mas, tinha umas coisas lindas, lindas de viver. Essas estatuaizinhas, né? De imagem. Que minha avó se tivesse vivido e adorar. E essas galinhas... Tadinhas. Porque eu achei uma coisa muito fofa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu mais uma vez por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.